Garota Abandonado Garota Abandonado na Bahia, é capitão de areia É capitão de areia, é capitão de areia Garota Abandonado na Bahia, é capitão de areia Mais um som com a qualidade, Tevinho Gravaçói Tevinho Gravaçói, o rei dos caridóis Mais um som com a qualidade, Tevinho Gravaçói É capitão, é capitão de areia É capitão de areia, é capitão de areia Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus, por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus, por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Mais um som com a qualidade, Tevinho Gravaçói Tevinho Gravaçói, o rei dos caridóis O cafezinho quente, o cheiro do mar O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus, por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus, por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado Alô, Figueiredo e Boss Matosomigo tá aí, tá Figueiredo e Boss Bora, vai, vai 1, 2, 3, 4 Em nome da placa aberta, o maior salve de aposta de todo o Brasil Recém-largado é assim Defio atualizado, legenda de salmo Lá que começa a sair É só cena de álcool, estado superado Localização de bar lotado Ensina só se tem alguém aqui do lado Bosta voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel, vira a tela Só sai saudade desse alto falar Atrás de história e cê tá molhando o volante No som do carro, só toca em direta Para de filmar o painel, vira a tela Só sai saudade desse alto falar Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes Mais um som do seu carro Mais um som com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O reino dos paridões Localização de bar lotado Ensina só se tem alguém aqui do lado Bosta voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel, vira a tela Só sai saudade desse alto falar Atrás de história e cê tá molhando o volante No som do carro, só toca em direta Para de filmar o painel, vira a tela Só sai saudade desse alto falar Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes É sem largada, é assim Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão, ela gasta de bailar No bailão, ela gasta de bailar Ela gostosa no beat, ela encosta Que bola no picaneta Eu tô batida e do nada ela vira Eu tô dançando Eu tô dançando Eu tô dançando Eu tô dançando Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Mais um som com a qualidade Dez e de vinho gravações De vinho gravações O rei dos caridóis Repertório novo do Play Maisão Antes suma em doça Em nome da MH Music Dropei no Atlântico de bote Pra pescar piranha O anzal tem que ser forte Mas nós tem amanhã Hoje é só Juliette e short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Descontrole do BPMT É rosa e o queimar Aqui não tem Wi-Fi Mas nós vamos navegar O aquameta diferente Perdeu a postura De lançar na mão E peça na cintura Não pula não Que se mata em tubarão É a ruta da ferreira Bate junto com o bravão Não pula não Que se mata em tubarão Mas fecha o cheiro de longe Que tá na maldade ou não É doce, marola e suor A bela sentando slow Briga no poço e manda dó A filha é da puta, tá show A sua pega e chute no gol Garrafa de uísque secou Reboada a pinta de nuvem Que o salso da rua Que patacilou Tô vivendo no mundo atlático Vem maldade, nós é telepático Quer pra bem, mas nós é problemático Sem caô pra quem quer ser simpático Viu o tempo fechado e bicolor Viu os golpes caídos nos golpes feios É que o mundo é dono do tempo fino Mas é filho do todo do mundo, eu sei A bela adianta, nós cinquenta pés Com os pés que é aleijado de luta É que nós vamos abaixar esses dez pés E tem três disputando a garupa E os jets que roubando o alto Tá tipo o robô É macerante, poxa azul, bebê, ninguém errou Não pula não, que em cima tem tubarão E a aberta da sereia Vai te chutar com o gravão Não pula não, que em cima tem tubarão Nem sente o cheiro de homem Se tá na maldade ou não É doce, barulho e suor A bela sentando slow Briga no poço e manda dó A filha é da puta, tá show Passa o pé de chute no gol Garrafa de uísque secou É boa da pita de nudo Que o sócio da rua que patrocinou Tô vivendo no mundo aquático Vem maldade, nós é telepático Que é problema, nós é problemático Sem caô pra quem quer ser simpático Viu o tempo fechado e bicolor E viu os golpes caindo Nos golpes feios É que o mundo é dono do tempo fino Nós é filho do todo do mundo, eu sei A bela adianta, nós cinquenta pés Com os pés que é aleijado de luta É que nós vamos abaixar esses dez pés E tem três disputando a garupa E os jets que roubando o alto Tá tipo robô Demaceira de poxa azul, bebê, ninguém Não pula não, que se mata em tubarão É a bela da ceia, vai te junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Mas sente o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Mais um som com a qualidade Pequinho grava só Pequinho grava só O rei dos carindóis Alô Figueiredo e Pox Vamos acender aí, Figueiredo e Pox Essa música eu fiz pra você Nem perdeu seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Pra ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou o gosto com balada Isso não faz sentido Você rompeu só me dá da mão E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, que não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém, você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo disse Mas é mais, é mais, é mais mal feito Você me traiu, sempre diz que não tá bem, que não tá legal Seu plano era bom Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo disse Mas é mais, é mais mal feito Você me traiu, sempre diz que não tá legal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito E você me traiu, sempre diz que não tá legal E você me traiu, levou um tempo E você me traiu, sempre diz que não tá legal Hoje vai ser o gênero 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 E eu vou pegar todas elas Hoje vai ser o gênero 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 Mais um som com atualidade Vinho Gravações Vinho Gravações O rei dos paridões E hoje é dia de farra Dia de bebedeira A pisa pai renal que hoje tem a bagaceira Vai ser curtição Vara novinha jogando rabedão Com o copo pra cima e o bobo no chão Que hoje é dia de farra, dia de bebedeira A pisa pai renal que hoje tem a bagaceira Vai ser curtição Vara novinha jogando rabedão Com o copo pra cima e o bobo no chão Everybody's going to the party Have a real good time Hoje vai ser o jé Hoje vai ser o jé Eu vou pegando todas elas Everybody's going to the party Have a real good time Hoje vai ser o jé Hoje vai ser o jé Mas o sombinho pega elas Ele pega elas 1, 2, 3, 4 Indominei minha gabiúsquia A Bibaça e a cores Grupo ML Bora Marcelo Benelli Marquinhos Benelli Chama Faz o Pix Faz o Pix Tá na CD Alô dólar Figueiredo tá aí Figueiredo tá aí, dólar Eu vim pra ver qual é a minha Falei com ela, deu manete Ela jogou pro cá Então é pra se mover Ela falou que tá merda Que me pediu foi chiclete Eu pensando em fuder Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Mais um sol com a boca no babalô Mais um sol com a qualidade Se ela jogou pro cá Então é pra se mover Ela falou que tá merda Que me pediu chiclete Ela pensei Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu… Ela com a boca no babaloo, ela com a boca no babaloo, eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu vero Que poesia meu amiguinho Chaves, gostou do babaloo? Vai tocar no bar, eu tenho a nossa voz Chama, chama, vai Alô meu amigo Nego da PK, Nego da PK, load CDs, moleque CDs, fugindo do carvaco, bora tudo CD